É porque ela perde o marido, ela perde o homem que suplia a sua casa E agora ela vai olhar para o céu, na minha cruz é que dura Ela vai olhar para o céu, vai colocar a mão na cintura e vai dizer Deus, e aí, como é que vai ser? Aleluia! E a primeira instrução, a instrução que essa mulher recebe é de ir até o profeta Glória! Olha para quem está doceando, se não peça conselho a qualquer um Olha para quem está do seu lado, irmãos, e diga Não peça conselho a qualquer um Olha para mim, existe conselho que vai te levar o traço, existe conselho que vai lhe derrubar Vai ter pessoas que vão olhar para você e vão dizer, vai dar certo Mas quando você é engraçado, você vai dizer, vai dar certo o quê? É assim mesmo Vai para onde? Vai ter resultado onde? E Deus está falando para você Antes de abrir a sua boca, veja com quem você vai dividir os seus negócios E a preocupação dela não era somente porque ela estava perdendo o marido, não Os seus filhos dessa mulher era de menor Ele não poderia trabalhar e não poderia fazer nada Então o credor, ela sabia que iria bater na porta dela e arrancar dela aquilo que era de mais precioso O diabo está fazendo de tudo para tirar o que você mais ama da sua vida É assim mesmo, aleluia O diabo está dizendo, quem sabe, eu estou dizendo aqui de marido, eu estou dizendo na sua intimidade e comunhão com Deus Aleluia E a Bíblia vai dizer que agora ela vai e o profeta vai dizer Me negarei o que é que você tem na sua casa Presta atenção nisso aqui Ela vai dizer, eu não tenho nada Depois vem uma vírgula, mas primeiro o que é que ela diz? Eu não tenho nada Às vezes você tem dúvida e você não valoriza um pouco o que não sente Às vezes o seu uso